Noivos de 11 cidades da região araguaia tiveram um domingo inesquecível. O casamento comunitário regionalizado foi para a grande maioria dos casais a oportunidade de oficializar a união de vários anos. Difícil foi segurar a emoção. Estou muito feliz de hoje ter um compromisso sério com a minha esposa. Como a gente já tem dois filhos, nós dois, então para mim é muito especial esse dia. A cerimônia no Picial em Nova Chavantina teve a participação de cerca de 400 casais. A gente pôde presenciar aqui uma coisa histórica para o nosso município, para a nossa região, onde mais de 400 pessoas casaram hoje. Com certeza ficou muito bonito, muito organizado. Estão todos de parabéns. Nós aderimos com muito carinho a esse projeto, porque entendemos a importância do que é família. Com o evento, o governo de Mato Grosso, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, encerra a edição 2011 do casamento comunitário regionalizado. Mais de 4 mil casais foram beneficiados nas regiões Oeste, Norte, Sul e Araguaia. Este evento é um dos mais importantes que nós temos também na área social. É você resgatar a dignidade das pessoas, das famílias, da regularidade na vida jurídica dela e aqueles que estão começando ter a oportunidade de fazer o seu casamento com todo esse gravuro que vocês assistiram aqui. E tem mais, ano que vem nós pretendemos inclusive servir a Baixada Cuiabana. Fazer em Cuiabá com toda a Baixada, que não foi atendida nessa versão. Em nome da lei, vos declaro casados.